E aí, rapaziadinha do YouTube, tudo beleza? Estamos de volta com o 37º episódio de Modern Strike Cara, infelizmente aconteceu uma coisa triste, cara, triste Bom, eu vou fazer um vlog, cara, explicando o que aconteceu É sobre o Sikis Gans, entendeu? Novamente, perdi todo o progresso Cara, tá difícil prosseguir com essa série, cara, tá difícil Bom, deixa esse probleminha aí pro vlog Depois eu trago o vlog aí pra, explicando pra vocês Bom, estamos com 1.191 de ouro, 26.000, cara Já dá pra dar uma caprichada aí no clã Vamos aqui nos cofres Já deve não, tem, né? Vamos lá, escopeta Escopetinha O baú de batalha Ah, que é isso? Tá de brincadeira, cara Eu não abri esse baú Não coloquei pra correr o tempo Tá de brincadeira, viu? Nas missões diárias Mata-mata Vencer mata-mata uma vez Tá urso, cara Tá urso Como sempre E as duas eliminações triplas Consegui duas eliminações triplas, cara Tá Tá difícil, hein? Vai ser difícil pra conseguir essas eliminações triplas aí Cara Se eu não me engano Veio uma Uma arma Ele deve ter ganhado uma arma em um baú Em um dos baús Mas eu não sei qual Eu sei Ah, rapaziadinha Lembrei Deixa eu mostrar aqui pra vocês Veio a bereta Aqui a beretinha Entendeu? Aqui, ó E vamos mostrar ela agora, cara Agora Já venho com esse laser, né? Na pistola Já veio com ela Aí, ó O dano 30.8 Cezão Aqui tem o silenciador Que é 300 ouros e Deixa eu ver aqui Silenciador E o supressor Esse supressor Esse supressor Mas cadê o preço desse supressor aqui? Cadê? Será que eu clico em comprar Ou não, galera? Rapaz Meu amigo Bom, vamos... Não, não é em comprar, cara O negócio não é comprar Ela já é minha Entendeu? O negócio é o supressor Caramba Caramba Bom, vamos lá Vamos mostrar Vamos mostrar aí A nossa bereta aí Aqui É, vamos no mata-mata mesmo, vai Vamos no mata-mata mesmo Rapaz Cara, eu pisei no freio Não tô jogando mais tanto O Modern Strike Porque o nível 30 É pesado, cara Só vem Só vem cara Poderoso Vem cara poderoso Vamos de beretinha Vamos testar ela Ué, não tem ninguém? Mudou por quê? Ué Eles já estão atrás de mim Já, cara Estão atrás de mim A filha da mãe Tá ali, ó Toma, toma A beretinha A beretinha Ela tá fraca Eu tenho que colocar aquele Que perigoso Vem por aqui, hein É, é Toma A ver aqui Não tem Ninguém Não tem ninguém Caramba, fiquei quietinho Parecia até que tinha Caramba, cara Olha só O cara tava Miserável Que quietinho Pô, parecia que eu tava No jogo, cara Caraca Vamos lá Vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá Rapaz Eu fiquei quietinho Sem falar nada Aí, fela da mãe Fela da mãe Pega Pega Toma também Toma também Ai, ai, ai O cara veio atrás Olha isso Olha o meu companheirinho ali Não tem ninguém aqui Vamos descer, né, cara Vamos descer Que negócio é o seguinte Toma Tome Ei, caramba Cara, me acertou Ali, cara Cara Rapaziada Eu não tô Me movimentando Não tô Me movimentando Tanto, né, cara Cadê? 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 Aqui é o nosso Companheiro Oxi Foi, acabou 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 Deixa eu convidar aqui O nosso amigo aqui Simartin IB Aqui pro clã Ai, ai, ai Vou fazer mais uma partidinha aqui Com Com a Beretta, né, cara E se lasca Vamos 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 com a Beretta mesmo É o seguinte Eu não vou meter as caras, não Entendeu? Vou meter as caras Já tem um ali Arcade O nome do cara Olha Arcade, mano Vai Arcade Vamos descer aqui, né Aqui Deve ser o O cofre Olha lá Falei Peraí Deixa eu ver aqui É o clã Tá gravando Estou Sai, 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 sai Vai Vai, 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 vai Vai, vai, cara E aí Ai, caramba Rapaz Escrevendo-se Estou É o gameplay O chefe Do clã Pergunta se eu tô gravando Falei que estava Rapaz Tô pegando ninguém aqui, cara Essa segunda partida aqui Tá osso, hein Vai, 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 vai Caramba Vai carregar ainda Cadê tu? Cadê tu? Cadê os caras? Lá em cima Ah Que pena Deixa eu ver aqui que o Que que o chefe do clã tá Manda um salve pra mim aí Beleza Olha aí Menino, salve É isso Salve gameplay Tamo junto Moleque Doido Ah, cara A beiretinha tá fraca Eu não vou com a beireta, não Não vou com a beireta, não O cara tá com a cabeça de abóbora, cara Vamos lá Vamos lá Ah, cara Eu dou as caras mesmo Não tô nem aí Os cara Os caras tão tudo aí Olha, cara Os caras tão tudo mirando na porta Tudo numa vez só Aí que é o problema Se eu for pelo cofre Olha lá Olha lá Olha lá Se eu for se ferrar com o bico Eu vou por aqui agora Toma Aí, será que acabou? Acabou É, rapaziadinha Aí ganhamos um baú de melhorias Olha só, cara Quanto caro pra mandar Vou dar convite pra todo mundo, cara Todo mundo aí, ó Vou dar convite pra todo mundo Quem aceitar Entendeu? Rapaziada Eliminações triplas Tá osso Eu tenho que comprar Cara Eu tenho que equipar ele todo, cara Tenho que fazer Comprar Tirar esse gorro dele Entendeu? Tenho que Equipar Nossa AK-12 também Que É Colocar equipamentos nela, né, cara Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui Que Mensagem aqui Salve Zeus Aí, ó Quer ver, ó Deixa eu colocar aqui Vinte e cinco Mil Pro clã Aê, molecão Vamos lá Vamos Vamos doar um dinheirinho aqui pro clã Mais vinte e cinco mil Beleza Aí, gameplay Salve, salve, irmão Tamo junto Viu? Viu lá? Tamo junto Bom, rapazadinha Infelizmente Por hoje É isso Esse é o vídeo Vou fazer um 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 vlog Explicando o que que aconteceu Com Com o Six Guns Logo, logo Tá? Não sei se eu continuo Com a série Ou se paro com a série Do Six Guns Eu não sei, cara Eu não sei Ai, ai, ai Viu? Bom Rapazadinha Deixe seu like Compartilhe com os amigos E com Nas suas redes sociais Rapazadinha Desculpa aí A minha tosse aqui Cara, que Parece que eu vou ficar gripado Aí já Viu, né, cara? Então, rapazadinha Se não é inscrito Se inscreva Beleza? Compartilha Pra gente chegar A gente chegar aos 450 inscritos Nova meta Do canal, hein? Valeu, rapazadinha Até mais Fuuui